A empresa alemã ZF mostra na Alemanha o Smart Parking Assist, sistema de estacionamento em que o motorista de fora do carro comanda por meio de um relógio inteligente o estacionamento do veículo com as rodas dianteiras estressando até 75 graus. O comando pode ser ainda por smartphone ou tablet. O comando pode ser ainda por smartphone ou tablet. O comando pode ser ainda porOS. O que é o que é que é? . 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 Obrigado.